No segundo dia de pré-temporada, a Ferrari surpreendeu todo mundo com tempos muito fortes. E não é somente no tempo de volta puro de qualificação, não. Neste vídeo, vamos falar o porquê a Ferrari está colocando a interrogação na cabeça da galera e se há mesmo a possibilidade de uma disputa com a Red Bull. Olá, amigo do E-Saca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Já se prepare para o início da temporada com as camisetas da Paddock BR de todas as equipes e todos os pilotos. Já tem o best-seller aí do Hamilton na Ferrari, cores vermelha e preta também. Não fique de fora 100% algodão e com o cupom RessacF1 você tem desconto e frete grátis. Vamos falar então sobre o ritmo da Ferrari da Red Bull ontem. Já fizemos um vídeo sobre o geral do dia. Se você não viu ontem, dê uma olhada. Esse vídeo eu poderia ter soltado ontem, mas eu acabei deixando para soltar agora cedo. E mais tarde, teremos um vídeo sobre o terceiro dia de pré-temporada. Então, o que está acontecendo? Eu fiquei buscando alguns dados sobre o que aconteceu ontem para a gente tentar entender como foi feito o long run de cada equipe, que é um dado bastante importante, é mais importante do que o dado final de volta, de tempo de classificação das equipes. E pegando um dado daqui e outro ali, acabei achando uma matéria do Mark Hughes que compilou tudo no mesmo lugar, então facilitou muito a minha vida. Eu não precisei ficar com um monte de imagem e sites abertos para poder fazer esse vídeo graças a ele. Vou, inclusive, deixar na descrição, como sempre deixo. Antes de entrarmos nos detalhes, eu preciso fazer um disclaimer, porque sei que tem gente que não assiste o vídeo inteiro e depois vem comentar aqui embaixo. Os dados aqui são, obviamente, baseados no que foram apresentados na pista. Na pista, nós não sabemos quantidade de combustível, programa de cada equipe, então nós não temos como botar a variável de cada equipe. Estamos trabalhando com o que temos. Não adianta eu querer conjecturar em cima daquilo que eu não tenho. Então, estamos falando de dados de pista baseados no que foram apresentados e pode ser que nesse terceiro dia as coisas mudem. Então, vamos analisar o segundo dia baseado nos long runs. Para começar, devemos citar que sim, o melhor tempo do PADS foi feito de C4. Falei isso no vídeo de ontem, teve gente ignorando isso na hora de comentar. E o melhor tempo do PADS foi de C3, que será o pneu mais macio para o grande prêmio do Bahrein. É importante observar que a Ferrari, Red Bull, Mercedes parecem ter uma certa facilidade em lidar com os fortes ventos no circuito do Bahrein. O Alexander Albon comentou isso ontem na F1 TV e realmente foi confirmado pelo Henrique Cardiri, que é o diretor técnico da Ferrari, que uma das coisas que eles precisavam melhorar para esse carro era justamente o downforce e a sensibilidade do carro nesse sentido. E pelo visto conseguia. Então, ponto positivo para a Ferrari nesse aspecto também, além de Red Bull, Mercedes e tudo mais. Só que precisamos primeiro determinar na volta rápida o quão mais rápido o C4 é em relação ao C3. E pegando os dados do Ricardo e do Sainz, o tanto que eles melhoraram e o tempo, o espaçamento entre as voltas, nós vamos pegar então o tempo de 6 décimos. O que colocaria Sainz ainda 1 décimo à frente do Pérez na tabela final de classificação. Só que a gente precisa levar em consideração que o Pérez é, variavelmente, de 1 décimo e meio a 3 décimos mais lento que o Verstappen em classificação. Então, se a gente coloca o Verstappen na equação, obviamente a Red Bull fica em primeiro novamente. Só que se a gente usa a mesma lógica para a Ferrari, Leclerc é quase 2 décimos mais rápido que o Sainz em média, em classificação, pegando 2023 como base. Então, já ficariam muito próximos novamente. Normalmente, você teria ali a Ferrari do Leclerc e a Ed Bull do Verstappen muito próximos em ritmo de classificação, o que não é novidade, já que no ano passado a Ferrari conseguiu polypositions e era um carro que se mostrava assim rápido de qualifying. Então, a Ferrari manteve, ou pelo menos dá a entender, que manteve essa qualidade para 2024. O que é muito bom e vai ser muito bom se realmente for confirmado na pista na hora do vamos ver. Então, dito isso, temos, pelas simulações, uma volta de classificação muito próxima entre Ferrari e Red Bull, principalmente se tratando de Leclerc e Verstappen, pegando como média os dados que nós temos. Só que o grande ponto aqui é o ritmo de corrida. E é aí que o negócio fica interessante, porque tanto a Red Bull quanto a Ferrari ontem fizeram simulações de corrida, com a mesma combinação, C3, C2 e C1, e fizeram basicamente o mesmo número de voltas. E vamos pegar, então, essas três partes das simulações de corrida para entender o que aconteceu. Com os pneus C3, Carlos Sainz foi cerca de 4 décimos mais rápido por volta em média e deu duas voltas a mais que o Sérgio Pérez. Já quando se trata do pneu C2, o Carlos Sainz foi 1 décimo e meio em média mais rápido do que o Pérez, e o Pérez deu uma volta a mais. Já com o pneu duro C1, o Pérez ficou muito para trás na média. E aqui a gente pode colocar uma série de fatores. Pode ser combustível, pode ser modo de motor, podia estar testando outras coisas do pneu. Enfim, você tem várias coisas aí, você vê que o Pérez deu mais voltas, então ele pode ter diminuído o ritmo para poder dar essas mais voltas do que o Sainz, que pode ter feito como se fosse um sprint. Então, a diferença é muito grande nessa brincadeira, a gente acaba levando em consideração esse ponto. A quantidade de voltas totais é muito próxima, a Red Bull fez 52 voltas e a Ferrari 49, só que na média, se você considerar a simulação de corrida, obviamente, o Carlos Sainz fica muito à frente por conta desse pneu C1 aí, em que o Sainz venceria uma corrida no Bahrein por 60 segundos à frente do Sérgio Pérez. Se a gente excluir o C1, que tem essa diferença muito grande de performance, realmente, o C3 e o C2 chamam a atenção por conta de um Sainz mais rápido do que o Pérez. E eu já vou colocar uma coisa aqui para vocês, que eu estou começando a achar observando a pré-temporada e que pode ser que seja confirmado já no Bahrein. Eu acho que o Verstappen vai nadar de braçada, como foi em 2023, só que eu acho que o Pérez vai ficar mais vulnerável ao ataque dos outros do que foi no ano passado. Isso porque no ano passado o Pérez também começou muito bem. Se você lembrar, no ano passado o Pérez, no início do ano, dava um pau em todo mundo. Conforme a temporada foi avançando e o pessoal foi melhorando seus carros, e a Red Bull nem tanto, o Pérez foi ficando numa luta com os outros carros enquanto o Verstappen se mantinha à frente. Eu acho que esse cenário vai ser transportado para 2024. O Pérez vai brigar com os outros, com o Ferrari, talvez Mercedes, Aston Martin, McLaren, a gente não sabe a diferença entre as equipes. E o Verstappen vai estar ali na frente andando de braçada. É o que eu espero baseado nesses dois dias. Vou fazer minha análise do terceiro dia mais tarde com vocês. É claro que a Red Bull chega como a favorita. Não vou aqui falar, nossa, pronto, a Ferrari vem com tudo para brigar. Não, até porque, se você for ver o que foi dito pelo pessoal da Mercedes e também da Williams, existe uma diferença de meio segundo até um segundo da Red Bull para os demais. É o que eles estão achando. E isso, claro, é assustador. Você pensar que a Red Bull pode ser meio segundo por volta mais rápido que todo mundo, a temporada acabou antes de começar. Não vai existir disputa na ponta, porque o Pérez, com todo respeito, não dá conta de bater no Verstappen. Então, eu não vou ser aqui ingênuo de falar que a Ferrari chegou, olha só e tal. As simulações são promissoras, mas não sabemos o tanto que a Red Bull estava escondendo o jogo em termos de combustível, de modo de motor, de programa por si só. Então, vamos ter que esperar para ver a primeira corrida. Mas eu quero saber a sua opinião. Se você ficou animado, ouviu um pessoal nos comentários ontem animados aí com a performance da Ferrari. Fala aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. E também entra nos links aí na descrição, os jogos lá na Instant Game, os grandes lançamentos, e tem também produtos selecionados na Amazon. Um grande abraço, valeu e falou!